Eu ainda sou o mesmo, não mudei, como você falou pra suas amigas Eu ainda sou, eu me distanciei, eu prefiro evitar fadiga e briga Eu nasci assim, vou ser assim até o dia de eu morrer Eu continuo curtindo meu vibe, só que agora eu tô longe de você Graças a batrimas de crocodilo, me bloqueou no whatsapp E no instagram disse que eu dei vacilos, cê queria mesmo que eu ligasse Se fudeu, eu nunca vou fazer isso, me cansei de compro